Oi, 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 galerinha! Já beberam água hoje? Eu sou a Débora Balbinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo! Já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando o vídeo com o amigo, comentando aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal e me sigam nas minhas redes sociais. E é o seguinte, eu vim aqui fazer hoje um vídeo que é a finalização de tesourinho, como eu deixei aí pra vocês. E olha a situação do meu cabelo. Não tá aquela situação precária, porque eu lavei ontem, ontem. Então não tá tão ruim assim. Mas enfim, eu vou lavar e hidratar meu cabelo e depois eu volto aqui com vocês pra mim fazer a finalização, que eu nunca fiz na minha vida. Então, tipo assim, é uma coisa nova. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, então já se inscreve porque eu quero trazer mais vídeos de cabelo. Então bora lá, eu vou tomar banho e daí eu venho aqui com vocês novamente pra gravar a finalização. E aí, galerinha, eu vou mostrar aqui. Eu vou usar esse potão aqui da Scala, vou usar o meu protetor térmico, que é esse, e um gel pra definir melhor. Eu vou colocar tudo na tampa aqui, porque fica mais fácil. Eu não peguei, eu só peguei minha escova polvo, eu não peguei nenhum pente. Vou usar ela pra mexer e fica mais fácil. Tenho medo de pegar muito creme e ficar muuuito. Eu acho que isso aqui tá bom. Um pouquinho mais agora. Tá, enfim, deixa eu misturar. Enfim, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pentear o meu cabelo. Deixa eu puxar essa camisa pra cima. Agora eu vou passar creme por todo o meu cabelo. pra já pegar o creme, que eu acho que fica melhor. Vou enluvar bem o cabelo. Até porque eu faço isso em todas as minhas finalizações, né? Ok. Agora eu vou separar... Meu Deus, eu tenho muito cabelo na mão. Eu vou separar... Eu vou separar meu cabelo na parte em que eu vou fazer e no que vai ficar em espera. E eu vou começar aqui por baixo, que eu acho que fica mais fácil pra mim pegar. Desembarassa bem. Eu não vou usar a fitagem do cabelo que a escova faz. Pra fazer a fitagem que eu vou utilizar pra finalizar. Então, né? Pegar um pouco de creme e enluvar de novo o cabelo. Um ponto bem importante. Eu nunca fiz a finalização tesourinha. Então, é a primeira vez. Eu já fiz dedoliz, mas eu nunca fiz a tesourinha. Ok. Agora eu vou pegar uma mecha aqui. Não, deixa eu pegar mais atrás que fica mais fácil. Eu vou pegar uma mecha. Aí eu vou pegar eu. Pelo que eu vi, é só ir fazendo... Ó! Escapou. É só ir fazendo isso que eu fiz, ó. Desde que ela não escape da mão. Ali. Vamos ver se vai ficar assim mesmo. Deixa eu fazer mais uma mechinha aqui com vocês. E depois eu vou fazer tudo em time-lapse. Ih, caiu já. Se for assim, eu vou ficar até amanhã aqui. Eu vou fazer tudo em There. E depois eu vou ficar até amanhã. E aí. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou esperar secar pra ver o resultado. E aí quando estiver seco, eu trago aqui pra vocês o resultado. Pra mostrar como ficou. E sim, eu achei que seria facinho de fazer. Não, não é fácil. Gente, eu fiquei uns 20 minutos fazendo isso aqui, fazendo isso aqui. Aí eu pegava a mecha errada, aí dava errado, enfim. Vocês viram aí. Ok, galerinha, voltei com ele seco. Ele tá bem duro. Ó, como vocês podem ver. Eu não queria quebrar o durinho do creme, porque como já tá tarde e daqui a pouco eu vou dormir. Eu tô com medo dele quebrar demais. Mas ó, tem uns que tão muito bonitinho. Tem uns cachinhos muito bonitinho. Eu não sei se eu deixo assim. Coloco na touca de cetim. Vou dormir. E mostro pra vocês amanhã cedo o resultado. Com ele... Depois de dormir. Ou se eu tiro o durinho do creme assim. Meu Deus. Aqui na frente tá bem duro de creme. Tem uma mecha aqui atrás, que eu acho que aquelas primeiras... Elas... Tem quase nada de creme. É sério, elas tão macias. Agora que eu fui sentir. Eu acho que aquelas que eu fiz nesse lado de creme... É... Essas aqui, ó. Elas não tão durinhas de creme. Elas tão bem macias. Mas olha como que elas ficaram. Meio cargadas, né? Mas... Mas olha... Eu quero aquela... Quero essas ondinhas aqui, ó. É isso que eu tô falando. É sobre isso, gente. Olha. Tá. Eu vou colocar minha touca de cetim. Eu vou dormir. E amanhã cedo. A hora que eu acordar. Eu mostro pra vocês o resultado... Do meu cabelo. Entenderam? Resultado do meu cabelo. Sem o durinho do creme. Porque, ó... Ele nem pra trás não vai ficar. Então, eu vou pôr aqui. Vou pegar aqui e jogar pra cima. Não vou nem enrolar. Eu volto amanhã cedo pra mostrar pra vocês o resultado certinho do meu cabelo. Voltei, galerinha. Agora eu vou tirar aqui a touca de cetim. Deixa eu abrir um pouco aqui da frente. Resolver o que que ia ficar com um buraquinho. Porque eu fiz como eu fiz aqui e não aqui. Mas... Ficou assim, galerinha. Agora, sem o durinho do creme. Uns cachos estão meio desajeitados. Mas é porque... Eu coloquei a touca de cetim, eu acho. Mas fica assim. Deixa eu ver um pouco pra trás. Ainda tem um pouquinho de durinho de creme na raiz. Deixa eu fazer assim, ó. Mas ficou assim. A Fran já decidiu que não ia encaixar tanto. É uma finalização que eu acho que é mais pra quem tem cabelo cacheado mesmo. Mas que deu certo. Eu gostei. Tem uns lugares que parece que nem tem cacho, mas... Tipo, aqui é mais uma onda. Mas enfim. Eu gostei. Esse foi o resultado. E eu vou tentar trazer uma hora ele de dia. Fazer a finalização de manhã e deixar ficar naturalmente sem nada. E daí tirar o durinho do creme pra ver se muda alguma coisa. Mas isso tem que ser numa folga minha. Enfim, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like. Compartilha o vídeo com o amigo. Comenta aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque nossa meta é 1500. E eu sei que a gente consegue bater essa meta. Então, bora lá. Bora compartilhar. Bora se inscrever. É isso. Me segue nas minhas redes sociais também. Pra me acompanhar por lá. Pra ver tudo que eu tô postando normalmente. É isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Já comenta aqui embaixo quais outras coisas que vocês querem ver que eu faço no meu cabelo. Tchau. Tchau. Tchau.